Quem tem filho como eu, ou é responsável por cuidar de alguém, tem sempre a mesma preocupação. Se estão bem na escola, se estão bem alimentados, se estão se vestindo bem e se estão bem com os amigos. Mas pouca gente pode perceber que atrás de uma rotina aparentemente normal, pode haver um profundo sofrimento. E esse sofrimento, essa dor, é capaz de levar a pessoa a cometer violência contra o seu próprio corpo. E até mesmo, por fim, a sua própria vida. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, não agrida, não se omita. Ela não está fazendo isso para chamar a atenção. Acolha essa pessoa com amor e com carinho. Depois encaminhe aos profissionais da saúde mental. Não demore, pois a pessoa que você ama pode estar em perigo. Abrace, envolva, acolha a vida. Abrace, envolva, acolha a vida. Abrace, envolva, acolha a vida. O que é isso?